Música É o cajuzinho aqui ó A chacrazinha aqui nossa A fazendinha, o cajuinho da fazendinha O pezinho aí, ali tem o pé ó Começando Tá, os cajuzinhos Ali tem um pé de manga ali que eu tô Chupar a manga dele ainda Ali tem outro pé de cajuinho ali Tamo com trecho Olha o pézinho de manga Tem que aguar, tem tempo que eu não venho aqui Pézinho de cajuinho aí, na fazendinha Aqui, ó Minha fazenda Começa a nadar já, pequenininho, rapaz Ó aqui, ó Tá carregado Ó, olha aí, ó A plantinha aqui, tá com o seu Zé, meu sogro, né seu Zé? Pés de cajuinho Pés de cajuinho aí Pés de cajuinho aqui, na propriedade Olha o chinico aqui, meu padrasto, olha aí Como eu sou, como eu sou Gosto da roça E que na roça ele não conhece, então eu tô dando aqui As dicas, né? Pra na hora que a gente for construir ali, entendeu? Olha aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí Olha o seu pé ali Olha o seu pé ali Olha o seu pé lá Que menininho, cai o outro no chão Aí dá pra tomar um, tá? Dá Fica só ouro Olha como não pode erguer A água nascendo, nascendo ali, ó Ninguém pode explorar não, aí vai longe Vou descer aqui pra nós dar uma olhadinha na mina É ruim a descida E aí, chinico Bora? Bora, moço O que eu digo aqui é água mineral Água pura Água pura Aqui é água Na fazenda É Tem um acento Olha, tem isso, tem que dar uma limpada, ó É, aqui a gente vai limpar pra Aqui até porque não pode cortar esses pau grosso aqui Não pode Pode não Vai podar eles, entendeu? Tem que ficar aqui mesmo É, aqui vai podar eles Dá uma limpadinha aqui Tem tempo que eu não venho aqui É de jeito que tá Pois é, tá entupido aqui Mas é água nascente aqui, ó É só ouro Vai ficar só ouro Alô, minha fazenda Tava com saudade da minha fazenda Desse pezinho Olha aí, ó Fui arrepiar aí Secou Mas vamos jaguar agora Terrinha aí, ó Terrinha Bora, Giovanni Bora, Giovanni Aí, ó É a chacrinha nossa Vamos botar aguando aqui o pezinho de manga